Fala galera, beleza? Prontos para mais uma aula da terceira série de biologia, agenda número 4? Bora lá então! Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que faz no lugar onde vive, estamos informando respectivamente Alternativa A, nicho ecológico e habitat? Alternativa B, habitat e nicho ecológico? Alternativa C, habitat e biótopo? Alternativa D, nicho ecológico e ecossistema? Então, quando a gente diz onde essa espécie vive e o que ela faz, a gente está falando sobre habitat e nicho ecológico, alternativa B O habitat seria o endereço da espécie, onde a gente encontra determinada espécie Já o nicho ecológico é o papel que ela desempenha no ecossistema Ok pessoal? Bora para mais um então! É preocupação dos ecólogos o fato de que as calotas polares podem vir a sofrer um processo de descongelamento em virtude de um aquecimento da atmosfera terrestre Esse aquecimento, consequência de um desequilíbrio ecológico, decorre de A, depósito de lixos atômicos B, aumento da taxa de monóxido de carbono na atmosfera C, aumento da taxa de gás carbônico na atmosfera Alternativa D, emanações de dióxido de enxofre para a atmosfera Vamos lá, alternativa para esse exercício Alternativa C, aumento da taxa de gás carbônico na atmosfera Você aumentando a taxa de gás carbônico na atmosfera Consequentemente, você aumenta o efeito estufa Isso aumenta, no geral, a temperatura do ambiente Fazendo com que as calotas de gelos polares, polo norte e polo sul Acabem se descongelando e aumentando o nível do oceano E o nível da temperatura do planeta Terra Ok? Continuem estudando para a nossa prova, no final do ano Vocês se inscreverem e passarem a pegar o certificadinho Abraço, até mais!